A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... O discurso oficial era... Abro aspas, aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas, voltando aqui... A... A... A...